Olá, qualidade de vida talvez seja uma das expressões mais presentes no cotidiano, especialmente das pessoas que vivem nas grandes metrópoles. É o desejo de todo mundo. O que varia é a forma de conseguir esse bem-estar, que tanto pode se traduzir por uma casinha no campo ou na praia, quanto em meio a emaranhado de edifícios da vida urbana. Ou seja, depende de cada um e de suas escolhas. Qualidade de vida é o tema do Bom Para Todos, que começa agora. Uns tempos pra cá, todo mundo veio terceirizando tudo, né? Terceirizou o parto, terceirizou o cuidado com os filhos, a educação, é tudo terceirizado, né? Esse espaço é o começo, é uma das iniciativas nesse movimento da gente flexibilizar mais a forma de trabalhar, de uma forma que a gente consiga incluir as crianças, consiga dar a atenção e o cuidado que elas precisam. Imagina se eu estou ligando pra casa, pra carro. A convivência, ela vai ser o grande patrimônio da humanidade no futuro. Você consegue imaginar uma arquiteta dona do seu próprio escritório, acostumada a reuniões com altos executivos, a gastar 600 reais a cada ida ao cabeleireiro, deliberadamente abandonar tudo? Deixar pra trás um dia a dia luxuoso, movido a muito dinheiro, em troca de qualidade de vida? Essa pessoa existe, fez as suas opções e não se arrependeu de nada. Por 20 anos, a arquiteta e urbanista Isabela de Menezes teve a sua própria empresa e foi muito bem sucedida profissionalmente. Eu tinha uma vida profissional muito intensa e muito bacana. E em 2001 pra frente, eu comecei a olhar pra minha vida e achar que aquilo não estava realmente me trazendo felicidade. A Pesce, o que eu tinha sido, a empresa que eu tinha tido, foi tudo maravilhoso, minha vida profissional, foi muito bacana. Só que chegou uma hora que eu olhei praquilo e falei, isso não está mais conversando comigo. É como se eu tivesse desalinhado a minha vida, né? Tipo, tem alguma coisa errada, alguma coisa desalinhada. Algumas perguntas começaram a martelar em sua cabeça. O que é que eu quero fazer com o resto da minha vida? O que é que eu quero ser? Eu topei com duas coisas muito importantes na minha vida. Então, foi um movimento que se chama Transition Towns, que é um movimento de articulação de comunidade e com a bioconstrução, com a permacultura, porque eu sou arquiteta, então a primeira coisa que eu fui foi ir atrás de bioconstrução, de coisas que tivessem a ver com a minha profissão. E aí eu comecei a olhar pra mim. Esse movimento, inclusive, que eu participo é um movimento que faz você olhar muito pra dentro e começar a desenhar uma transição interna, que eu acho que é o principal de eu ter mudado toda a minha vida, foi eu ter olhado pra mim e feito a minha transição interna. Então, eu era uma pessoa que era... eu ainda sou vaidosa, mas eu era muito mais vaidosa, então meu cabelo era perfeito, a minha unha era perfeita, minhas roupas eram perfeitas, eu me maquiava demais, perfeito, linda, saia linda, parecia uma capa de revista saindo na rua. Mas aquilo começou a não fazer sentido mais pra mim. O ato de fazer as unhas, que se repetia toda semana, soou para ela como um imenso desperdício de tempo, de esmalte, de acetona, de algodão e de dinheiro. Eu descobri que era uma coisa que me estressava, o excesso de cuidado que eu tinha. Do meu cabelo estar de acordo, da minha unha estar de acordo, não era uma coisa que me trazia felicidade. E aí eu comecei. E aí eu comecei a olhar pra todos os meus hábitos. Então eu olhei pra forma como eu comia, o que eu vestia, o que eu fazia, como é que eu me deslocava. E aí eu desenhei um plano pra mim. Eu tenho um plano pessoal descendente de energia. É o que eu posso fazer que vai me deixar feliz e que vai diminuir o meu impacto. Porque aí eu entrei no mundo da sustentabilidade, nesse mundo mágico que é você olhar e ver qual é o tamanho do seu impacto no planeta. O porquê que eu uso as coisas de uma maneira indiscriminada, ou seja, porquê que eu tenho tanto sapato, porquê que eu tenho tanta bolsa, porquê que eu tenho que seguir a moda de uma revista, porquê que eu tenho o quê, eu tenho o quê, eu tenho o quê. Aí eu comecei a cortar os eu tenho o quê. Eu não tenho o que nada, eu não tenho que alisar meu cabelo, eu não tenho que fazer a unha, porque eu não gosto. E isso é uma coisa muito importante, porque cada um tem os seus pontos-chave, né? Isabela costuma dizer que mudou seu banco de dados de imagens. Feio para ela hoje é uma pessoa extremamente arrumada, muito maquiada. O seu olhar mudou em relação ao que é bonito e ficou apurado em relação ao desperdício. Eu sou autossuficiente em limão. Nunca mais comprei limão. Meu pé de limão está dando limão enlouquecidamente. Estou feliz da vida. Sacolinha de supermercado, frutas excessivamente embaladas, presentes embrulhados com papel que será rasgado e jogado no lixo. Por que você vai embalar um presente, que é uma coisa que a pessoa vai rasgar, vai para o lixo e imediatamente depois, aquilo é uma árvore. Aí eu passei a embalar meus presentes com laço de fita. Tudo eu pego uma fita bem bonita, dou laço de fita. A pessoa tira a fita e se ela largar a fita, eu passo a mão na fita, levo para casa e uso de novo. Então, foi uma coisa assim que foi natural. Foi um processo. E esse meu plano, em que eu fui mudando. Eu fui olhando para mim, olhando para as minhas coisas, eu fui fazendo outras conexões, fazendo outros caminhos. Já já você vai ver para onde esses caminhos levaram Isabela. Para responder as dúvidas da população, nós temos hoje Erci Pascoal, pedagoga e especialista em gestão de qualidade de vida. Por que nós não temos qualidade de vida hoje? Falar também geradicamente que ninguém tem qualidade de vida não é tão correto. A qualidade de vida está no estilo de cada pessoa, de cada indivíduo. Como ele faz a gestão da sua saúde, do seu equilíbrio. Como nós administramos a nossa própria vida, nosso estilo de vida. Que faz a gente entender se tem qualidade de vida ou não. Para ter qualidade de vida, preciso mudar para uma cidade do interior? Ou posso ficar em uma grande cidade? Quem se sente não ter qualidade de vida em uma grande metrópole, às vezes pode morar em uma cidade menor e ter depressão. A opção está na gente. A gente que vai entender o que é melhor no momento de vida que você está. Vale a pena você ir para uma cidade pequena hoje? Ou vale a pena você estar em uma cidade grande, se arriscar mais, ter mais acesso a universidades, a estudo, a cultura, esporte e lazer? Vai do momento que você está de vida. Se realmente mudar para uma cidade mais tranquila e ter todo o conforto e disponibilidade de situações, de desenvolvimento, se for o mesmo e não tiver tanto impacto, o que não pode é ter impacto e ter frustrações no futuro. Tem que experimentar para ver se realmente dá. Médicos do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, elaboraram uma lista para melhorar o seu bem-estar e qualidade de vida. Acompanhe. Tente se alimentar a cada três horas para evitar redução do metabolismo e sobrecarga em determinadas refeições. Aumente o consumo de líquido ao longo do dia, preferencialmente água. Prefira alimentos integrais em substituição aos carboidratos refinados. Não consuma alimentos muito calóricos no jantar, isso pode prejudicar o sono. Pratique atividades físicas, elas são fundamentais para promover condicionamento, aumentar a longevidade e diminuir o estresse. Só consuma medicamentos sob orientação médica. Durma bem. Tenha um hobby ou faça atividades de que goste bastante, saindo da rotina. No próximo bloco, a arquiteta Isabela Menezes descobre que correr atrás do dinheiro e ganhá-lo não é garantia de paz e felicidade. Uma das coisas que mais mata a humanidade hoje em dia é essa coisa da produtividade, alta produtividade, que é uma coisa que desumaniza a vida da gente.